Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao Japan Talks, o primeiro evento da série que visa difundir temas relacionados ao Japão, conta com a participação de representantes da agência do governo japonês, responsável pela implementação da assistência oficial para desenvolvimento, a JICA Brasil. Agradecemos a quem nos assiste, também a Japan House, pela colaboração com a Escola de Relações Internacionais na promoção do evento, e aos nossos convidados hoje presentes por terem acertado o nosso convite. Senhor Nubuyuki Kimura, coordenador sênior de projetos, que foi fazer a apresentação sobre a cooperação técnica. Eri Taniguchi, coordenadora de projetos, responsável pela parte de cooperação financeira. Mariana Nakagawa, coordenadora sênior de projetos, que vai tratar da cooperação trilateral. E Hiroko Zaito, coordenadora de projetos, que vai abordar o programa de parceria público-privada. De imediato, convidamos os representantes da JICA a realizar nossa apresentação, que vai ser seguida por uma sessão de perguntas e respostas do público. Aos que nos ouvem, sentam-se à vontade para deixar suas perguntas no chat da transmissão. E vou dar início ao compartilhamento da tela. Senhor Kimura, por favor. Ok. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, para a gente participar um pouquinho, compartilhar um pouco o que a JICA Brasil tem desenvolvido aqui no Brasil. E também, através da cooperação trilateral, também temos executado alguns projetos. para iniciar, para juntar todos esses projetos que a gente executa aqui no Brasil. A JICA coopera aqui há 61 anos, então não foi fácil juntar essa apresentação. eu também fiquei muito na... queria colocar muita coisa, muitos projetos que eu queria colocar, mas eu fiz o máximo para a gente tentar cumprir o nosso tempo que a gente tem. Então, Luana, você pode colocar a apresentação, por favor? Bom, como foi apresentado, sou no Buyuki Kimura, eu trabalho aqui no escritório da JICA aqui em Brasília. A JICA é uma agência de cooperação internacional do Japão, que é responsável pela implementação da assistência oficial para o desenvolvimento, o ODA, que apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento. Próximo, por favor. Então, a nossa rede da JICA, contamos com 17 escritórios domésticos no Japão, e no exterior, nós temos 91 escritórios. E aqui no Brasil, nós temos a representação da JICA em São Paulo, e aqui em Brasília, o nosso escritório regional, onde eu trabalho. Então, aqui em Brasília, nós estamos responsáveis pela cooperação técnica e a cooperação financeira. Então, próximo, por favor. Então, assim, a JICA é uma das maiores agências de cooperação bilateral do mundo. Trabalhamos em mais de 150 países da Ásia, da África, da América Latina, Oriente Médio e Europa. Então, como eu disse, nós tínhamos no slide anterior 91 escritórios, mas nós atendemos mais de 150 países, somente para vocês entenderem. Então, o nosso tipo de assistência aqui no Brasil é a cooperação técnica, que é o envio de peritos japoneses para apoiar um projeto específico solicitado pelo governo brasileiro. E também, dentro desse projeto, tem os cursos de treinamento no Japão. E também, há também os equipamentos, caso o governo brasileiro solicitar. E, na cooperação bilateral, temos outros também, que é a cooperação financeira, onde a minha colega Taniguchi vai apresentar. E, em seguida, outros desses slides são os projetos apoiados para a colônia Comunidade Nikkei. E, em seguida, os projetos comunitários, junto com as ONGs japonesas e a ONG brasileira, para desenvolver um projeto específico aqui no Brasil. E também, a parceria público-privada, onde a minha outra colega, a Saito, vai falar. Próximo slide, por favor. Então, as nossas áreas prioritárias são essas que estão em verde. Questões urbanas, melhoria da mobilidade urbana, água e saneamento e polícia comunitária. Esses são os projetos que nós temos executado aqui no Brasil, nessas questões urbanas. Em seguida, o meio ambiente, é o planejamento de cidades sustentáveis, de menor impacto ambiental. Então, na parte de meio ambiente, nós temos os projetos que eu vou falar depois, é o projeto junto com o IBAMA, que está próximo de ser iniciado. Em seguida, nós temos o terceiro, que é a prevenção de desastres naturais, que são gestão de risco de desastres naturais. O governo brasileiro, depois de 2011, daqueles deslizamentos que ocorreram no Rio de Janeiro, o governo brasileiro solicitou a cooperação para o lado do Japão, e também acho que vocês sabem muito bem que o Japão tem vários tipos de desastres naturais no Japão. Então, eles trabalham muito forte nesse lado da prevenção. Então, o governo brasileiro solicitou essa cooperação para o Japão para desenvolver esse projeto de gestão de risco de desastres. Em seguida, a melhoria de ambiente para investimento, nós temos apoiado através dos cursos, das bolsas de cursos de treinamento. E, por último, a cooperação triangular, é onde a minha colega Marina vai falar sobre os projetos que nós apoiamos junto com o Brasil para um terceiro país. Próximo slide, por favor. Então, eu vou falar um pouco sobre a cooperação técnica, agora mais específico. Como eu disse, a cooperação do Japão aqui no Brasil, o ano passado completamos 60 anos, e este ano é 61. Então, eu fiquei até um pouco assim, quais os projetos que eu vou apresentar para vocês, né? Então, eu peguei alguns projetos. Então, o primeiro... Próximo, por favor. Esse projeto, programa, que é o programa Prodecer, que nós chamamos, que é um programa de financiamento e também a cooperação técnica junto. Esse programa foi para desenvolver a região dos Cerrados, que era uma região com solos fortemente ácidas, que eram muito difíceis produzir alguma coisa nessas terras ácidas. E, através dessa cooperação, também, como eu disse, cooperação técnica e a financeira junto, hoje o Brasil produz 50% dos grãos na região do Cerrado, transformando o Brasil num grande país produtor de alimentos. Então, onde não se produzia, hoje produzimos, inclusive, para quem talvez não conheça, até o ano 2000, o Brasil importava muito, muito alimento de fora. Era um grande importador. E, a partir de 2000 para cá, o Brasil já deixou de ser importador, se tornando um grande exportador. Isso foi, também, um dos grandes resultados da cooperação do Japão com o Brasil. Próximo slide, por favor. Evolução da cooperação em policiamento comunitário. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, na época do ano de 97 a 2000, estava procurando uma polícia lá no exterior que trabalhasse mais próximo da comunidade. Uma polícia que atendesse mais os anseios da comunidade que trabalhasse em conjunto com a comunidade na prevenção. Então, no ano de 2000, a Polícia Militar de São Paulo solicitou para o governo do Japão os cursos de treinamento no Japão durante três anos, para que a Polícia Militar conhecesse e aprofundasse mais seus estudos na parte de polícia comunitária e para depois desenvolver o policiamento comunitário. Em seguida, a partir de 2005 a 2008, o governo de São Paulo solicitou um novo projeto para executar agora, em loco, o projeto de polícia comunitária, inclusive com a presença dos policiais japoneses trabalhando no projeto em São Paulo. Nesse projeto foram criados oito bases-modelo, onde os policiais trabalhavam ativamente junto com a comunidade para a melhoria da segurança e, com esses resultados obtidos, no ano de 2008 a 2011, agora no âmbito federal, foi solicitado, através do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, o projeto de implementação do policiamento comunitário utilizando o sistema COBA. Esse projeto foi solicitado através da Senasp para levar essa experiência para essas regiões, 12 regiões do PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, para compartilhar, desenvolver, também agora, não somente em São Paulo, mas o São Paulo sendo um polo difusor para outras 12 regiões do Brasil. Em seguida, no 2015 para 2018, como nós tivemos apenas 12 estados participando na segunda fase, a Senasp solicitou um novo projeto, agora para levar no âmbito em todo o território nacional. Então, com esses resultados que foram lançados aí nas 12 regiões, foi lançado um novo projeto onde nós tivemos a participação de mais de 200 policiais militares nos cursos de treinamento no Japão. E também, em abril de 2019, um resultado muito importante foi que a Secretaria Nacional de Segurança Pública lançou a Diretriz Nacional de Polícia Comunitária agora para que todos os estados trabalhem de forma única, que levem todos os conhecimentos agora para todo o território nacional. Próximo slide, por favor. prevenção de desastres naturais. Como eu disse, no Japão tem vários, todos os tipos de desastres que a gente, nós não temos aqui no Brasil. Como eu disse, 2011 foi um ano para a gente aqui no Brasil muito triste que tivemos mais de 900 vidas perdidas pelo desastres deslizamento ocorrido no Rio de Janeiro. Então, através dessas ocorrências, o governo brasileiro solicitou um projeto para o governo do Japão. Nesse projeto tivemos os resultados como a criação de vários manuais na prevenção dos deslizamentos para como evacuar. Também mapeamos as regiões de risco. E outro ponto muito importante ainda nesse projeto é que esse projeto recebeu o prêmio Sasakawa da ONU que foi o reconhecimento como importante contribuição para salvar vidas e reduzir a mortalidade causada pelos impactos dos desastres naturais em nível global. Então, o nosso projeto que foi executado de 2013 a 2017 teve esse resultado muito importante no âmbito agora já não somente nacional mas internacional também. Então, esse lado desse slide no lado esquerdo são o passado e agora no lado rosa aqui abaixo a partir de 2021 futuro está previsto o início da execução de um novo projeto para aprimoramento da capacidade técnica e medidas estruturais contra movimentos gravitacionais mas voltado assim para as cidades resilientes. Então, um novo projeto está previsto para ser iniciado agora em 2021. Próximo slide, por favor. Bom, Programa de Conservação da Floresta Amazônica esse aqui eu estou coloquei são três projetos no lado esquerdo no verdinho aqui Programa de Conservação do Meio Ambiente Natural foi o projeto de 2014 a 2019 executado junto com o IBAMA na prevenção do desmatamento ilegal. Até 2050 a população mundial está previsto ultrapassar mais de 9,7 bilhões e no Brasil as terras agrícolas de pecuária e floresta representam aproximadamente 22% do território e as terras inexploradas que não fazem parte das unidades de conservação representam 19%. Nós temos uma preocupação muito grande quanto ao aumento da pressão do desenvolvimento sobre a floresta tropical devendo à expansão de terras agrícolas e da pecuária. Então nós temos previsto agora para esse ano de 2021 mais dois projetos esse no lado futuro previsão de 2021 melhoria do monitoramento do desmatamento ilegal da Amazônia por meio do radar abertura sintética e inteligência artificial junto com IBAMA então a gente vai trabalhar mais focado no desmatamento usando essas tecnologias que está disponível lá no Japão também junto com o radar de abertura sintética isso significa que o radar ele não tem problema na época de chuva as nuvens as imagens desse radar mesmo tendo nuvem elas conseguem pegar essas imagens do desmatamento e de um outro lado como eu disse que a população vai ultrapassar 9,7 milhões bilhões né vamos trabalhar com a cooperação junto com a Embrapa com base na quarta revolução industrial no desenvolvimento de tecnologia a gente vai trabalhar mais na construção também de novas ferramentas novos equipamentos para a produção de alimentos de forma sustentável sem ter que desmatar novas áreas então a gente vai trabalhar mais nesse sentido da agricultura de precisão e na agricultura digital fortalecendo mais a sustentabilidade da produção agrícola aqui no Brasil como eu disse eu queria falar muito mas mas eu não coloquei aqui mas um dos projetos que nós temos pioneiro é um dos o projeto da maçã que foi executado junto com a epagre e a embrapa em santa catarina talvez alguém todos se lembram ou talvez não mas até uns anos atrás o Brasil era um grande importador de maçã principalmente da Argentina eu me recordo que quando eu era moleque a gente ia até Foz do Iguaçu e atravessava para o lado da Argentina para comprar maçã é isso hoje já se mudou é o Brasil já não importa tanta maçã agora o Brasil se tornou um grande exportador de maçã e as melhores maçãs estão sendo exportadas para os países europeus como Estados Unidos e por fim antes de terminar passar a minha palavra para Taniguchi eu queria só falar alguns números o total acumulado da cooperação técnica desde 1954 é da ordem de 119 bilhões de ienes e também o número de peritos japoneses que estiveram aqui no Brasil trabalhando nos projetos com as instituições brasileiras são 3.325 e também nós temos os cursos de treinamento no Japão as bolsas de mestrado e doutorado também esse número de bolsistas que já foram para o Japão já ultrapassam mais de 12 mil somente para o conhecimento de vocês então da minha parte é isso espero ter contribuído com o evento agora passo a minha palavra para a minha colega Taniguchi que está em seguida na apresentação muito obrigado bom muito obrigada Kimura-san bom dia a todos desculpa boa noite todos todas meu nome é Elita Taniguchi eu sou coordenadora de projetos de cooperação financeira bom como o Kimura-san falou na verdade a gente tem muitas informações para compartilhar mas devido a tempo limitado hoje seria muito rápido né a apresentação bom então com a operação financeira esse slide como vocês veem a JECA possui duas modalidades de operação financeira uma para o setor público e a outra para o setor privado essas duas modalidades seguem um processo operacional muito diferente enquanto o financiamento ao setor público chamado empréstimo ODA exige a garantia soberana para o empréstimo portanto toda a permitação envolve o governo federal o financiamento ao setor privado permite que a negociação seja realizada somente as partes ou seja a JECA e o mutuário empresa próximo por favor Aqui como apresentado anteriormente a cooperação da JECA no Brasil possui áreas prioritárias e a cooperação financeira assim como as outras cooperações deve ser formulada dentro desses setores Além disso o financiamento para o setor privado requer alguns critérios e justificativa adicional ou seja será necessário explicar por que a JECA apoia esse projeto mas o objetivo é sempre apoiar o desenvolvimento socioeconômico do país do Brasil de maneira socioambientalmente sustentável lembrando que a JECA é um órgão governamental de cooperação internacional esta modalidade de financiamento para a iniciativa privada não é para beneficiar a própria empresa mas sempre visa o desenvolvimento regional contribuindo socialmente e também globalmente através de financiamento o que a JECA oferece próximo por favor aqui vem a mapa de projetos em andamento do empréstimo ODA temos atualmente três projetos em andamento sendo dois de saneamento básico em São Paulo e Santa Catarina e um lá no Pará de transporte urbano financiamento ao privado também no total temos três em andamento em seguida vou explicar os projetos em andamento mas o primeiro empréstimo ODA foi assinado em 1981 e desde então até agora temos um total de 20 projetos executados em execução com mais de 330 bilhões de yenes ou seja aproximadamente 3 bilhões de dólares americanos em diversas áreas como transporte agricultura energia saneamento básico etc próximo por favor agora vou tentar explicar rapidamente os projetos em execução esse aqui é o projeto de sistema de ônibus na região metropolitana de Belém isso foi assinado em 2012 o empréstimo para o governo do estado do Pará com valor de 16 milhões de yenes ou seja 160 milhões de dólares esse montante é destinado para a construção de vias exclusivas para ônibus estações dois terminais grandes e adultos e centro de controle operacional o projeto visa a melhoria de trânsito da região metropolitana de Belém onde atualmente enfrenta congestionamento grave e as obras estão em andamento desde mil desculpa 12 2019 executado pelo estado do Pará o núcleo de gerenciamento de transporte de transporte metropolitano próximo por favor e esse aqui o projeto de melhoria de condição de saneamento na região costeira do estado de Santa Catarina isso foi assinado em 2010 com a Casam né companhia catarinense de águas e saneamento o valor é de 14 bilhões ou seja aproximadamente 140 milhões de dólares o objetivo é instalar sistema de saneamento e esgoto em cinco localidades construindo e ampliando estação de tratamento de esgotos estações de elevatórias redes coletoras etc e recentemente bem recente concluiu um dos sistemas de saneamento na cidade de Balneário Pissarras está em operação próximo por favor esse aqui o outro exemplo é um conjunto de cooperação técnica financeira e triangular em parceria com o Sabesp companhia de saneamento básico do estado de São Paulo esse é para tratar o problema de perda de água esse projeto na verdade é um exemplo relevante da cooperação da JICA na cooperação financeira especificamente foi realizada a melhoria no sistema de abastecimento e distribuição da água através de troca de equipamentos mais eficientes próximo por favor agora vou explicar o financiamento para setor privado temos três né e esse aqui é um com a Amati a empresa trading de agricultura o empréstimo foi assinado em 2018 esse objetivo né que é desenvolvimento regional apoiando os produtores rurais através de financiamento para a empresa que adquire estabelecimento de armazém se foi valor de empréstimo foi de 50 milhões de dólares bom próximo por favor esse aqui os japoneses das mudanças menos acesso ao mercado financeiro esse projeto o valor foi de 100 milhões de dólares bom minha parte seria isso foi bastante rápida mas espero que possa contribuir alguma coisa muito obrigada boa noite meu nome é Marina Marina Nakagawa vou apresentar sobre a cooperação triangular que executamos em parceria com o governo brasileiro próximo por favor o primeiro TCTP que é Programa de Treinamento para Terceiros Países Aconteceu em 1985 então esse ano vamos completar 35 anos de execução dos cursos de treinamento o primeiro curso foi oferecido em parceria com o SENAI em Belo Horizonte como resultado de uma cooperação bilateral que antecedeu esse programa e o curso foi na área de circuito eletrônico e microcomputador em seguida oferecemos também curso de salvamento e combate ao incêndio em parceria com o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal em 1989 A partir da realização do primeiro curso de treinamento internacional em grupo com renomadas instituições brasileiras das mais diversas diversos setores de desenvolvimento em todas as regiões do Brasil até hoje foram ofertados mais de 280 cursos TCTPs e recebido mais de 4 mil participantes oriundos da América Latina e países africanos de língua portuguesa no ano de 2000 assinamos junto com o governo brasileiro o acordo sobre programa de parceria Brasil-Japão JBPP o acordo prevê a execução conjunta de projetos trilaterais para fomentar o desenvolvimento dos países ao redor do mundo em 2007 iniciamos o primeiro projeto conjunto na área de saúde em Angola desde então vários projetos trilaterais já foram realizados nas mais diversas áreas como agricultura governança segurança pública etc a JICA por meio da cooperação triangular dissemina os resultados bem sucedidos alcançados por meio da cooperação japonesa com o objetivo de contribuir e responder as demandas dos países beneficiários conforme foi exemplificado pelo seu Kimura da polícia comunitária e também pela senhora Eri na área de saneamento com a Sabesp e o objetivo é contribuir para a promoção e desenvolvimento regional e global próximo por favor é realizado anualmente o comitê de planejamento do JBPP entre a Agência Brasileira de Cooperação ABC e a JICA com o objetivo de definir as prioridades as estratégias e as áreas de cooperação este ano devido a pandemia o comitê foi realizado de forma online e acordamos a continuidade do programa JBPP e foi definida o planejamento para a execução dos projetos na modalidade de projeto conjunto os programas TCTP e os seminários conjuntos a formulação de novos projetos e de demandas para a realização de seminários são centralizados nos escritórios locais dos países beneficiários juntamente com a representação do governo brasileiro as embaixadas brasileiras e este nos consulta sobre forma de formulação e desenho do projeto a ser executado os projetos e as demandas específicas são apresentados até a realização do comitê anual de planejamento que geralmente é realizado no meado do ano entre maio junho e julho onde assinamos analisamos conjuntamente a possibilidade do atendimento da demanda próximo por favor conforme foi exemplificado pelo seu Kimura vou exemplificar o caso do Senai o Senai é um exemplo de instituição que na década de 60 recebeu a cooperação técnica do Japão e hoje se tornou parceiro da Jaica na cooperação triangular o primeiro projeto de cooperação técnica foi o desenvolvimento de tecnologia da indústria têxtil executado entre 1962 e 1973 com o Senai em Pernambuco seguido pelo projeto de circuito eletrônico aplicado e microcomputador entre os anos de 1972 e 1984 em Belo Horizonte seguido com o Centro Técnico de Instrumentação Industrial Industrial nos anos 1985 a 1991 no Senai Espírito Santo e a automação do processo de fabricação entre 1990 e 1995 em São Paulo em São Caetano e São Caetano do Sul e por último o projeto de melhoria da qualidade de tecnologia de fundição em pequenas e médias indústrias que foi executado entre 1997 e 2002 em Minas Gerais foram um total de cinco grandes projetos que envolveram a transferência de conhecimento via capacitação realizada no Japão vinda de especialista japonesa para transferência de conhecimento in loco construção de escola de formação profissional e doação de equipamento próximo por favor após longos 40 anos de cooperação da Jaica hoje o Senai é parceiro da Jaica na execução de cooperação triangular mas já em 1985 o Senai ofertou o primeiro curso TSTP que perdurou por dez anos e foram recebidos mais de 200 alunos para capacitação em eletrônica aplicado em microcomputador outro curso oferecido entre os anos de 97 a 2007 foi o de automação da fabricação que foram recebidos mais de 150 alunos atualmente o Senai oferta curso de curso TSTP de capacitação para gestores de instituições de formação profissional dos países africanos de língua portuguesa serão recebidos cinco grupos de 15 alunos cada entre os anos de 2018 e 2020 que no momento está suspenso mas será recomeçado assim que a situação da pandemia permitir ao final do curso serão recebidos 75 gestores que ficarão capacitados em ofertar curso de qualificação profissional adequada à demanda das empresas e das indústrias nos seus respectivos países próximo por favor e por fim após longos anos de relação Jaica e Senai atualmente recebemos apoio técnico dos especialistas do Senai em projetos bilaterais executados pela Jaica no Paraguai realizamos o projeto de desenvolvimento de recursos humanos qualificados em resposta às necessidades das indústrias projeto que iniciou em 2016 e finaliza agora no mês de dezembro em Angola foi realizado entre 2016 a 2019 o projeto de fortalecimento da capacidade do centro de formação profissional da construção civil que além da ida de especialistas do Senai foram recebidos angolanos para capacitação nas escolas do Senai além da orientação técnica para construção e reforma das escolas técnicas existentes em Angola em Moçambique executamos desde 2017 com previsão de finalização em 2021 mas suspenso também devido a pandemia o projeto de melhoria do modelo de educação profissional para as escolas de formação profissional em Maputo Moçambique da minha parte era só espero que tenha contribuído e estamos à disposição para dúvidas e maiores informações se precisarem Obrigada Boa noite a todos meu nome é Hiroko Saito e eu cuido do programa de parceria público-privada e gostaria de apresentar um pouco sobre esse programa como o nome sugere o programa de parceria público-privada promove a parceria entre o setor privado e o setor público e esse programa é relativamente novo que a JICA vem focando e fortalecendo de 10 a 12 anos para cá e para explicar como que essa cooperação funciona gostaria de passar um vídeo institucional bem explicativo do programa do programa o que é que tem o objetivo de apoiar assistir e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico dos países em vias de desenvolvimento prestando assistência a mais de 150 países no mundo todo utilizamos diferentes modalidades e programas de assistência sempre se adequando à realidade e necessidade de cada região. Um dos programas que a Arjaica promove no Brasil é o Programa de Parceria Público-Privada. Através de diferentes modalidades de financiamento, o Programa de Parceria Público-Privada apoia a expansão de negócios das empresas japonesas fornecedoras de tecnologia e serviços que contribuem e solucionem os desafios de desenvolvimento do Brasil. Dessa forma, as empresas japonesas podem Realizar pesquisa de mercado para a coleta de dados e informações locais Formular modelo de negócios e analisar a possibilidade de desenvolvimento de projetos utilizando tecnologias, produtos e know-how de empresas japonesas Trazer seu produto ou tecnologia para teste piloto ou convidar a contraparte japonesa do projeto para aprofundar o entendimento do seu produto. Esse programa visa trazer desenvolvimento para a sociedade brasileira e também promover a cooperação com a sociedade japonesa e também com a comunidade nipo-brasileira. A Arjaica também organiza missões empresariais para as empresas japonesas conhecerem o mercado brasileiro. O programa de parceria privada é extremamente importante. Uma missão que a Arjaica tem feito nos últimos anos de relevância junto às pequenas e médias empresas brasileiras conhecerem as tecnologias do Japão como elas também ficarem aqui no Brasil. Um dos exemplos de projetos é o da Ciendi, uma empresa japonesa de fabricação e venda de colchões medicinais para prevenção e tratamento da lesão por pressão. A lesão por pressão é uma lesão que ocorre na pele do paciente, nas proeminências ósseas. Essa lesão, uma fase mais adiantada, ela acaba formando uma úlcera ali na pele. Minimizar a pressão e o cesalhamento entre essa interface do corpo e a superfície de apoio é uma diretriz de prevenção desse tipo de lesão. E a Ciendi, nesse sentido, ela traz para nós uma tecnologia que faz essa dispersão da pressão através de um conceito diferenciado com uma estrutura reticular tridimensional que vai proporcionar esse alívio da pressão em prevenências ósseas, prevenindo esse tipo de lesão. A Ciendi participou da missão JICA em janeiro de 2017 e posteriormente realizou sua pesquisa para viabilizar o seu produto no mercado brasileiro. A Ciendi não tem mais tempo. Em vez de ter focado, isso é um caso mais difícil. Na verdade, é um problema, muito difícil. Em vez de ter focado por um momento à ir no mercado brasileiro, Em 2018, a Cient estabeleceu uma parceria com a empresa brasileira Cicor. Um dos principais papéis da Jaica na construção dessa relação, em primeiro lugar, eu acredito a orientar a empresa japonesa que está chegando ao Brasil, que também não conhece a nossa cultura, não conhece a nossa realidade, e isso, de certa forma, dá segurança para a empresa japonesa. Em contrapartida, a Jaica também nos orienta como relacionar com essa empresa japonesa, quais são os parâmetros de cultura dessa empresa, como é o método de trabalho. É dessa forma que o programa de parceria público-privada da Jaica auxilia a introdução de produtos e tecnologias de empresas japonesas que venham a contribuir para o desenvolvimento do país parceiro. Saiba mais sobre o programa de parceria público-privada e outros programas que a Jaica oferece acessando o nosso site. Jaica, mudando os negócios, mudando com os negócios. Muito obrigada, Luana, por passar esse vídeo. Falando mais sobre como esse programa de parceria público-privada funciona, abrimos... ...to strengthen the health sector in Uganda. ... Duas vezes por ano, são de seu negócio maior, poderá enviar uma proposta à Jaica, e nós analisaremos essa proposta e, caso for aprovada, apoiaremos financeiramente o projeto, por exemplo, despesas de viagens, contratação de consultor, importação de produto, entre outros. E agora, se eu puder voltar para a apresentação... ... 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 acondicionado, menos eficiente estava sendo variado como, por exemplo, A. Porém, após a atualização da etiqueta, agora está mostrando corretamente a eficiência de cada acondicionado, transmitindo a informação corretamente para o consumidor para tomar a decisão de compra. Próximo slide, por favor. Nesse projeto do radar meteorológico que aconteceu entre 2016 e ano passado, a Japão Radio Company implementou seu radar meteorológico junto com a Defesa Civil do Estado do Paraná e o CIMEPAR para monitorar o volume de precipitação e utilizou os dados para detectar a área de risco de deslizamentos de terra. Mesmo que esse projeto com a JEC oficialmente foi encerrado em 2019, a Japão Radio Company ainda está continuando o projeto com a Defesa Civil e o CIMEPAR para desenvolver mais. Próximo slide, por favor. Como foi mencionado no vídeo que passou agora, a JECA também envia missões empresariais para a região de América Latina e o Caribe, justamente para poder conhecer o mercado dessa região que está um pouco mais distante do Japão do que as outras regiões do mundo. Desde 2013, realizamos nove missões e recebemos seis missões para o Brasil, totalizando aproximadamente 70 empresas. E nessas missões, levamos as empresas para conhecerem vários estados no Brasil e também organizamos seminários e rodadas de negócios e visitas a empresas locais. E da minha parte seria só isso. Muito obrigada. Acho que no próximo slide tem contatos da JECA, caso tiver alguma dúvida, mesmo depois desse evento online, estaremos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a todos os representantes da JECA, pelas ótimas apresentações. Obrigada. 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 Obrigada.